Fala pessoal, tudo bom com vocês? Quanto tempo, não é mesmo? Eu acho que já faz uns 5 meses mais ou menos que eu não gravo vídeo Mas hoje nesse vídeo de retorno eu vou contar pra vocês Na verdade eu quero conversar e desabafar um pouquinho com vocês Tudo que aconteceu nesses últimos meses, né? Por que eu me ausentei, o que aconteceu nesses meios tempos E eu acho que eu queria escolher um lugar bonito pra esse retorno Eu acho que eu consegui, né? Pelas imagens aí vocês já podem ter uma noção Então vamos conversar um pouquinho pra esclarecer por que eu me ausentei do canal E eu quero agradecer primeiramente a todo mundo que continua aqui firme e forte Me mandou mensagem pedindo pra voltar, pra saber como que nós estamos Muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês Eu nunca pensei em excluir o canal, né? Porque eu gosto das imagens que estão lá Querendo ou não, são recordações que nós temos, né? Da nossa vivência aqui no Japão São 5 anos, né? E tem muita coisa legal ali que nós gravamos Que são momentos que são recordações pra nós mesmos, né? Pra mim, pro Júlio, pro Henrique, pra Ayumi Então assim, em nenhum momento eu pensei em excluir o canal Mas eu dei uma pausa porque eu precisava dessa pausa Acho que todo mundo, a gente precisa de um tempo E esse era o meu tempo Mas excluir o canal jamais Porque, que nem eu falei pra vocês, é uma recordação E querendo ou não, a gente só vive aquele momento uma vez Eu posso voltar aqui no Regache daqui uma semana E vai ser emoções diferentes Vão ser momentos diferentes, né? Então a gente só vive aquele momento uma vez Por isso que é legal tá gravado Que ficou de recordação, né? Eu primeiro quero falar pra vocês Por que que eu me ausentei do canal, né? Eu precisava desse tempo, gente Porque eu não tava legal Eu tava numa correria muito grande Num corre muito grande Voltei, né? Pro trabalho, pra fábrica E confesso pra vocês Que tava muito difícil dar conta De casa, trabalho E ainda o canal Então eu priorizei naquele momento, né? Eu precisava priorizar alguma coisa E naquele momento eu priorizei a minha família Por isso que eu me ausentei do canal Porque assim, gente Para pra pensar Eu tinha que levantar muito cedo Cuidar da Yumi Levar ela pra creche Ir pra fábrica Ficar o dia inteiro na fábrica Chegar Sair da fábrica Buscar a Yumi Chegar em casa Fazer janta Aí além de fazer janta Você tem que cuidar dela Dar banho Dar comida Aí tem outro filho também, né? Tem o Henrique também Apesar que ele se vira bem, né? Mas tem que deixar a comidinha pronta Tudo Então assim Tava muito corrido Aí fora as outras tarefas de casa, né? Que é Além de cozinhar, né? Tem que cuidar da casa Limpar a casa Cuidar de roupa De conta Então ela tava muito assim Muito estressada Muito isogaxi Por isso que eu achei assim Importante naquele momento Eu dar uma pausa pro canal O que a gente quer trazer nesse canal, né? Nós queremos trazer pra vocês Coisas boas, né? Energia positiva E naquele momento Eu não tava com a energia Nem um pouco positiva Tava bem carregada Bem estressada Eu tava me sentindo assim Sobrecarregada Então assim Não ia conseguir gravar Coisas legais pra vocês Então achei necessário Essa pausa Eu acho que foi muito importante pra mim Foi muito bom Porque eu consegui me identificar Mais a minha família, né? Que eu acho que Querendo ou não Pra qualquer pessoa É o mais importante E não que vocês aí Do canal não são Mas eu precisava desse tempo Porque eu não ia transmitir Coisas boas e positivas Pra vocês, né? Ia ser bem assim Uma coisa falsa E eu não quero passar A falsidade pra vocês Porque eu acho que eu sou uma pessoa Assim Que eu demonstro muito fácil As minhas emoções Então eu não sei disfarçar Então se eu tô cansada Se eu tô me sentindo sobrecarregada Ia transmitir isso no vídeo Tá? Então assim Nesse retorno Eu espero assim Que eu consiga agora Gravar coisas legais pra vocês Eu senti muita falta disso Desse contato com vocês Dessa energia E eu espero assim De coração Que vocês aí Gostem desse retorno E continuem nos acompanhando E pessoal Compartilhe o vídeo Pra mais pessoas Possam conhecer nosso canal Pessoal Eu vou mudando as posições Aqui Aqui o braço Porque a cabeção Aqui ó Tá tão desacostumada Que eu não trouxe o tripé Então eu tenho que ficar Segurando o celular Com a minha mão E tá meio cansativo Sabe? É gente velha Gente velha É assim mesmo Não tem jeito Mas então eu vou Cortando aí um pouquinho Das cenas Tá? Pra mim mudando meu braço Que cansa Que dormece Sabe? 41 anos Não é fácil gente Essa face aqui Não parece Mas estou com 41 anos já Então assim Vai cansando aí A mãozinha Fia Então não é fácil não Então pessoal O ano passado Em outubro Mais ou menos O Júlio Ele saiu Da fábrica Que ele trabalhava Não porque ele quis Por vontade própria Mas porque ele foi Meio que obrigado Mesmo a sair da empresa Tem algumas empresas aqui Que quando você Tem 3 anos de fábrica Você tem que sair Uma vez da fábrica Se ausentar Por alguns meses Depois você pode Retornar pra fábrica Se tiver vaga E foi o caso dele Na verdade O Júlio já estava Há 4 anos Pela mesma empresa E falaram que Ele não ia ter Mais que se preocupar Com isso Que ele não ia ter Que sair Da fábrica Só que Todo mundo Saiu da fábrica Simplesmente A empreiteira Perdeu Aquela fábrica Então todos Os brasileiros Tiveram que sair Daquela mesma Empreiteira Então ele Acabou Alguns Foram mandados Embora Foram demitidos Não foi renovado O contrato Mas do Júlio Graças a Deus Ele foi remanejado E ele está trabalhando Em uma outra fábrica Pela mesma Empreiteira Graças a Deus Gente Então ele continua Trabalhando Está meio fraco O serviço Não está tendo Hora extra Mas a maioria Das fábricas Aqui no Japão Não está tendo Hora extra E ele está Precisando Fogar Toda sexta-feira Então ele está Indo só de segunda A quarta-feira Trabalhar Mas vamos dar Graças a Deus Porque a situação Aqui no Japão Por conta do Coronavírus Não está fácil Então tem muitas Pessoas que estão Sendo mandados Embora Estão sendo Demitidos Das empresas Aqui nessa região De Aitmi, Ken, Gifo Essas regiões Assim Não está muito bom Então vocês Que estão querendo Vir para cá Tenham um pouquinho De paciência Que a situação Agora não está Boa Tem que esperar Estabilizar novamente E continuam Sabe As demissões O Corona Lá Que o ABI Ele tirou O estado de emergência Que nós estávamos No estado de emergência Ele tirou Mas está As consequências Ainda A economia Está bem baixa Então tenha um pouquinho De paciência Vocês que querem Vim para cá Não desista Do sonho de vocês Mas tenha paciência Que agora Não é o momento De vir para cá Eu mesma Fui mandada Embora Acho que As pessoas Que nos seguem Lá no Instagram Se você não segue A gente Lá no Instagram Me siga lá Principalmente assim Instagram é mais meu E da Ayumi Mais da Ayumi Do que é meu Tá Mas nos siga lá Que aí vocês ficam Sabendo mais Assim atualizadas As coisas Que estão acontecendo Aqui com a gente E lá no Instagram E lá o pessoal O pessoal que segue Do setor Do setor que eu trabalhei Eu sempre dei o meu melhor Sempre tentei fazer o serviço Direitinho Mas foi escolhida Infelizmente Não é fácil Fiquei bem chateada Eu chorei o dia inteiro Eu chorei o dia inteiro Não porque eu fiquei chateada De ser Demitida Mas porque eu fiquei Muito preocupada Mesmo pela situação Querendo ou não Eu tenho dois filhos Não é fácil Uma pequenininha Que só tem Três aninhos Então não é toda empresa Que dá oportunidade De você trabalhar Eles não querem Na verdade Mães Porque sabem Que a gente vai precisar Faltar Que criança fica doente Que ela é totalmente Dependente Então tem lugares Que não fazem nem ficha Isso é uma realidade Então eu fiquei Muito preocupada Eu por mim Assim Eu gostava do serviço Eu nunca Ia sair Daquela empresa Eu sempre falei Eu só saio daqui Se me mandar embora E foi o que aconteceu Me mandaram embora Infelizmente Eu gostava De trabalhar lá Eu gostava Do que eu fazia Apesar de ter Muita gente Que não gostava Que eu cuidava Eu limpava a lente Eu montava Lente Tem muita gente Que não gosta Desse tipo de serviço Mas eu gostava De fazer isso E eu não tenho Nada assim Pra falar mal Da empreiteira Nada disso Pelo contrário Uma empreiteira Muito boa Que eu super recomendo E não tenho Assim Motivos pra falar Mal De nada Do que aconteceu Porque eu sei Que foi consequência Do coronavírus Foi até o meu filho Mesmo que falou Isso uma coisa Pra mim Ele falou Para de se sentir Culpado Você não tem culpa Foi coisas do que aconteceu Agora nesse momento Que a gente está passando Dessa crise Dessa consequência Infelizmente Do corona Mas é uma coisa Mas é uma coisa que eu acho Que eu tenho certeza Que vai passar Que tem que passar A gente não pode perder a fé A esperança Que algo melhor Vai estar por vir Uma coisa que uma colega Minha falou Pra mim Assim Que eu achei muito legal Também Que ela falou Assim Às vezes Deus faz isso Que está fazendo Pra você Um livramento E é verdade Às vezes é um livramento Que a gente Não entende Naquele momento Por que a gente Está passando por isso A gente fica chateada E fala Mas por que eu estou Passando por isso E lá na frente Você vai ver Que você está passando Justamente por isso Porque precisava passar E porque tem coisa Menor que vai surgir Aí Eu tenho certeza A gente não pode Perder a fé Dá até gosto De vir em um parque Assim, né Olha Tão bem cuidadinho Eles estão ali Cuidando Que agora é bem cedo É nove horas da manhã E eles estão aqui Arrumando o parque Muito bonito Né, gente Olha isso Dificilmente Você vê um parque Aqui no Japão Que não está bem cuidado Sempre muito bem cuidado Sempre bem limpinho E olha que bonito Essa passagem aqui Lindo, né Olha as flores Ai como eu amo A primavera Eu acho que é uma das melhores Estações que tem Porque não é nem muito quente Nem muito frio E é gostoso Apesar que agora Já começou a esquentar Aqui no Japão, né Olha Tem bastante japonês Aqui Achei que ia estar vazio Esse horário Estão tudo aqui Adminando as flores Olha Essa imagem aqui Olha Me transmite paz Me conta aí Nos comentários O que que transmite pra vocês Uma imagem dessa Dá pra ver ali no fundo Olha Bem aqui assim, ó Tem um monte De japonês chegando Tudo idosos Vieram lá que Contemplaram a natureza Deve ser excursão Mas tá lindo mesmo Vale a pena Então você que mora Aqui em Okazaki Olha Aproveita pra vir Agora Adminar as flores De hortência Que tem aqui, ó E eu nem sabia, gente Eu vim aqui hoje A toa mesmo Pra andar E eu descobri Que tava assim lindo Eu não esperava Que bom, né É melhor assim Quando a gente não espera E acontece coisas boas, né Isso é um sinal, hein Olha que linda essa O único problema, gente Que eu quero tirar foto De tudo De todas Da azul clarinho Da azul mais escura Da roxinha Da rosinha Aí fica difícil, né Olha que lindo Olha essa azul Que coisa mais linda Conta aí Quantas vezes eu falei Que coisa mais linda Acho que um monte, né Mas não tem outro adjetivo Pra falar, gente Tá muito bonito mesmo Olha A pessoa vem passear Com o cachorrinho E hoje tá gostoso Pra caminhar Porque não tá quente Tá esse templo nublado Eu achei que as imagens Iam ficar feias Mas eu tô até que gostando, hein O que vocês estão achando aí Vai me contando aí, gente Que eu tô enferrujada Pra gravar Aí eu não sei, né Vocês me falam O que vocês acharam Da qualidade desse vídeo Das imagens Se vocês estão gostando Vão me contando aí, hein Que nem eu falei Tô enferrujada Pra gravar Então, né Não sei como vai sair Esse vídeo hoje Eu não sei se essa câmera Vai pegar Alguém consegue ver aqui, ó Tem uma teia de aranha E ela vem, gente Daqui de baixo E vai até lá em cima Aí vocês me falam Qual que é o poder Dessa aranha aí Pra fazer tudo isso, hein Longe, né Tá lá em cima, gente Tá lá em cima A teia de aranha Tá desmorada Então, pessoal Abaixei a máscara aqui, olha Porque dá uma olhadinha ali, ó Tá vendo? É uma subidinha E como a pessoa aqui, ó Tá sedentária Eu tô cansada E tá faltando fôlego Então eu falei Deixa eu abaixar a máscara Antes que eu passe o mal aqui E tá muito bonito aqui Faz tempo que a gente Não vem aqui no Higashi E essa época da primavera Acho que eu nunca vim Eu sempre venho no outono Pra tirar foto aqui Porque fica tão bonito também Fica tudo vermelho E hoje, por causa da primavera Tá com essas hortensias maravilhosas, gente Fiquei, olha Encantada Valeu a pena já A vinda até aqui Aí eu vou mostrar mais um pouquinho Do parque pra vocês Uma das coisas que eu acho muito bonito Aqui no Japão São as tampas de bueiro Olha essa aqui Que linda Diferente, né? Então essa parte, olha Tem um parquinho ali, ó Pra criança Aí você pode trazer sua criança pra brincar Hoje que é do meio da semana Ele ia bem cedo Tá super vazio Mas no final de semana Aqui, ó, gente Lota, viu? Lota Eu vou mostrar pra vocês Os dinossauros que tem aqui Eu já mostrei em outros vídeos Mas vou mostrar hoje de novo Tem gente que não assistiu, né? Então eu vou mostrar ali pra vocês Os dinossauros Olha, gente Que bonitinho Colocaram uma máscara nesse dinossauro Que bonitinho Só esse tá com máscara Esse outro não tá, ó Aí tem outro aqui Tem mais um ali E olha aqui o dinossauro, ó E aí, amigo? Você quer me dar uma entrevista? Vamos bater um papo com o senhor Dinossauro Como que tá a vida aqui? Tá difícil também, né? Agora que abriram as portas do Do Higashi Você tá podendo conversar Ou você tá meio tímido? Gente, isso é pandemia Tá ficando doido Tô querendo conversar com a estátua agora Deixa eu ir lá Que vocês vão achar que eu sou louca mesmo O pessoal já tudo passou Olhando, olhando pra minha cara aqui Na hora que eu tava ali gravando pra vocês E ó, tem mais um aqui, ó Mais um dinossaurinho aqui, ó Tem que trazer a Yumi aqui, né? Uma das coisas que é gostoso nesse parque Tem uma área muito grande, né? Pras crianças brincarem E tem uma parte com bichinho também E é de graça, viu, gente? Não paga nada pra entrar aqui No Higashi Aí tem aqui, ó Os dinossauros ali, ó E eu vou ali tentar mostrar Alguns bichinhos pra vocês Mas não vou mostrar tudo hoje Porque o parque é muito grande Né? Eu vim aqui mesmo pra conversar com vocês Que eu achei que esse é o lugar mais tranquilo Pra tá conversando Mas eu vou mostrar um pouquinho aí Pra vocês dos bichinhos ali Aqui dentro tá mais cheio de gente Olha, tem álcool aqui, ó Pra passar na mão Pra quando você entrar no parque Aí eu coloquei a minha máscara, né? Pra ficar mais protegida E tá até que cheio aqui Eu vou mostrar pra vocês ali, ó Tem um elefante E tem alguns outros bichinhos E é esses bichinhos que tem aqui, ó Nesse parque E como eu falei pra vocês, né? Vocês não pagam nada pra entrar aqui Você é o que eu preciso Você é o que eu preciso Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês E com as imagens desse lugar lindo aqui, olha Do jeitinho que tá Eu finalizo aqui o vídeo com vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de retorno Não esquece de compartilhar Deixar seu like aí Que é muito importante Quero saber que se vocês gostaram do vídeo Deixe seu comentário também E a gente se vê Até o próximo vídeo Mata, né? Bye, bye! Mata, né?